Abertura Ah, nós vamos capturar o maior olho de boi que esta cidade já viu, tá bom? Como sabe se não é uma garopa, um marlin ou um pneu? Se eu quisesse a sua opinião, eu baixava suas calcinhas Oh, papai Bonitinha, pode largar essa câmera e molhar o carretel pra mim? Ah, e assim é melhor O que nós vamos fazer com 30 mil dólares, papai? Vamos comprar um barco É isso aí Chega de barco alugado Ah, eu tô cansado desse resmungão controlando o que eu faço Olha, olha, olha Ai, papai Tá chegando perto Pega o arpão, querida, pega o arpão Não, não, não Troca aqui comigo, vai Segura firme, ele é o lutador, segura Eu peguei Continua puxando Aqui não é o clube da Luluzinha, vamos lá Eu sei, eu sei Puxa isso, vai, tá se aproximando Vê se não vai estragar tudo agora Vai Eu posso vê-lo Meu peixe Aquela coisa comeu meu peixe Ele me deu um prejuízo de 30 mil dólares, seu filho da mãe Sinto muito, pessoal Acho que vão ter que esperar até o ano que vem pra ganhar um desses Tomara que seu amigo não esteja esperando por vocês Ah, pode ter certeza que não estará Engole essa, seu filho da mãe Nada de armas no meu barco, droga Para com isso, Brubaker Sai Não fique parado aí, nós temos que matar um tubarão branco Cuidado, você tá bem? Tô Tá legal Eu vou fazer esse tubarão sofrer 30 mil dólares, tá legal? Me dá isso, segura isso aqui Agora vai lá buscar a minha pimenta Aham Vamos logo, sua sardinha A pimenta, papai Isso é pra você, seu filho da mãe Espero que você sofra bastante Você me custou 30 mil dólares Sorria, seu filho da mãe Pode rir mesmo Por acaso ficou maluco? Isso não é pescaria, é uma temeridade, isso é um crime Eu devia prender você e pode ser seu Mas aquele peixe... Mais uma palavra sua Você vai ter que voltar nadando pra praia Você acabou com ele, papai Quase valeu ter perdido dinheiro Porque... Eu te amo 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 Você quer que eu... Cala a boca Senhoras e senhores, o grande tubarão branco A mais perfeita máquina de matar da natureza até meu pai e eu acabarmos com ele Vitória! Vique, não! Segura minha mão! Segura minha mão! Oh, meu Deus! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Não! 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 Como prefeita, minha missão pessoal é assegurar que Smallport se torne a primeira no estado. Eles formam um lindo casal. Por que não tá lá com eles? Eu não nado. Não sabe ou não quer nadar? A diferença é enorme. Eu não nado. Eu desculpa, Ado Sua Irmã. Por quê? Você tá afim dela? E se eu tiver? Ela é a pessoa mais chata que existe. Cicely. O que é? Olha ali. É o barco do papai. É mesmo. Legal. Tinha passageiros hoje? Liga pra ele. Qual o problema? Ela tá sempre tropeçando. Me passa o telefone, por favor. Valeu. Você ligou para 8599... Caixa postal. Onde é que ele tá? Deve tá dentro da cabine. Não. Ele nunca abandona o leme. Parece rota de colisão com o embarcador. Quer dar uma olhada? Eu corro com você. Não, não, não. Fica fria, tá? Vamos esperar o Mickey voltar com o jet ski. Sem graça. Fala sério. Eu acabei de comprar. Que pena. Peguei! Que pena. Que pena. Ah! Uau! Aí, pra onde elas vão? Só dessa vez seria bom você me escutar Tá zangada porque eu ganhei Pai Pai Oh meu Deus Pai É do papai? Eu acho que não Mas isso é Para com isso seu cretino É sério? Que saco! Cameron, seu filho da mãe! Eu tô andando em jet ski! Oh meu Deus! O que é que a Taylor tá surtando? Vai ver ela perder o biquíni Eu vou salvar ela Sacanagem, cara! Não foi legal! Eu sou sacana mesmo! Ah, meu Deus! E aí, quer uma carona? Tubarão! Ah, qual é? Você acha mesmo que eu vou cair nessa? Vamos sair daqui! E o que eu recebo em troca? Não! Que droga, Taylor! Ninguém anda nesse jet ski além de mim! Já que a Taylor tá pilotando, eu também quero, né? Posso ir depois dela? Tubarão! Acabarão! Acabarão! Vamos! Saia daí! Vamos embora! Saia! Rápido! Sai daí, meu Deus! Sai! 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 Rápido! Volta! Vem! 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 Rápido! Mickey, vem pra cá! Rápido! Mickey, vem! Meu Deus! Será que ninguém viu uma garotinha? Fique calma, senhora. Não, ninguém acorde. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance. Tudo que é possível. Precisamos encontrar a nossa filhinha. Alguma coisa pegou ela na água. Nós não sabemos se é verdade. Não sabemos. Se acalma, senhora. Calma, senhora. Calma. Por favor, não. Nós vamos encontrá-la. Nossa, garota. Nós vamos encontrá-la. A gente não sabe. Onde estava Taylor? Ei, escuta. Parece que você tem a cabeça num lugar, não é? Ele não acredita na vida. Eu acredito que sua amiga tenha sido devolhada por um tubarão. Está difícil entender a descrição do tal tubarão. Eu já disse, era translúcido. Translúcido é a palavra do dia. Quando você diz translúcido, é assim como uma água viva. Significa que dá pra ver através dele. Conheço o significado da palavra. Foi uma coisa que eu nunca vi antes. Olha, eu tenho aqui uma adolescente desaparecida, talvez morta, em um barco vazio. Eu esperava mais colaboração por parte de vocês. O papai também está morto. Não tem certeza e não pode perder a esperança. Ele está morto, a Taylor está morta. Tinha sangue na janela. Ah, caramba. Uma vez capturei o Marley, foi uma sujeira danada. Nada como o barco do seu pai. Ontem à noite foi o torneio do olho de boi. Talvez tenha pescado um dos grandes. Mas a diferença é que o senhor está aqui. O senhor acha que tem alguma lógica em fantasmas? Quem disse alguma coisa sobre fantasmas? Eu disse. Este é o problema de gente como o senhor, xerife. Nunca querem saber a verdade. Até que seja tarde. Os fantasmas são reais. Como as mentiras que serviram para construir essa cidade. Tão reais quanto o preço que teremos que pagar por esses pecados. Escute o que eu digo. Escute o que eu digo. Quem sabe se ficasse sóbrio de vez em quando, suas palavras teriam algum sentido. Do que ele está falando? Eu não sei, Eva. Estou colocando um aviso de pessoa desaparecida para o seu pai e sua amiga. Enquanto isso, eu vou ligar para sua tia Marley e vir te buscar. Deixa a gente se vira. Cameron! Pai! Vou perguntar mais uma vez. Estava no jet ski? Eu andei, jet ski. Você está bem? O que aconteceu? Eu não sei. A Taylor estava gritando tubarão. Ela estava no jet ski. Um tubarão? Não há um ataque de tubarão em Smallport há mais de 20 anos. Tem certeza? Você tinha que ter visto, pai. Parecia com... Uma ameaça de tubarão vai colocar a cidade em alerta no inverno. Você tem absoluta certeza, filho? Espere um pouco. Xerife! Venha cá, por favor. Coloque uma recompensa de mil dólares para todos os tubarões da Bahia. Sem alarde. A última coisa que nós queremos aqui é uma invasão da mídia. Faça alguns cartazes dizendo praia interditada por 24 horas. Sim. Se eu tiver que dar uma coletiva sobre ataque de tubarões, melhor ficar do lado de um animal morto. Está bem. Você entendeu? Entendi. Venha, filho. O que é? Contratar um bando de caçadores de recompensa não vai adiantar. Deixa que a gente resolve isso. Tente dormir um pouco. Xerife, posso falar com o senhor? Já tenho o que você realmente viu. Vamos continuar amanhã. Ei. Vou levar vocês pra casa. Não. Por favor. Não, pode deixar. A gente vai andando. Certeza? É, vamos. Bem-vindo ao Smallport. Que vai e a gente vai. E aí E aí E aí E aí Delegacia de Smallport, xerife. Segura-me! Não largue a minha mão! Parou de gravar aqui. Coloca outra vez. Como é que volta isso? Aqui. Até meu pai e eu acabarmos com ele. Ali. Com certeza o tubarão que eu vi. Um olho e um buraco na barbatana. Com certeza foi o tubarão que tentou me engolir. Só que a gente conseguia ver através do tubarão. De novo essa história? Já ouviu falar em ilusão de ótica? O tubarão estava morto. Eles o mataram. Ou ele estava desacordado ou se fingiu de morto. E você não sabe explicar como um tubarão matou três pessoas no convés de um barco. No trabalho policial, a explicação mais simples costuma ser a correta. Um grupo de broncos pegou um grande tubarão branco. O seu pai pagou o preço por isso. Vamos dar mais alguns dias. Eva, se nada acontecer até lá, vou pedir para a comunidade dar ao seu pai o funeral que ele merece. Eu, eu agradeço por isso, xerife. Mas o tubarão que matou Taylor e o meu pai não é um tubarão comum. Eu compreendo que esteja chateada. Mas você tem que nos deixar fazer o nosso trabalho. Talvez ele esteja certo, Eva. Quem sabe a aparência dele era por causa do reflexo do som. O seu pai te pagou para dizer isso? Xerife Martin, linha 1. Avançamos bastante, acredito. Martin. Eu sei que eu não dei uma boa olhada. Não, Marina. Escuta, você checou as barras? Não, não. Estou indo para aí. Eva, escute seus amigos. Não quero acabar com o Finn, não é? Dá para a gente comer alguma coisa? Droga, a festa da piscina. O pessoal vai começar a chegar em casa daqui a pouco. Festa? Ah, eu falei para todo mundo chamar todo mundo. Mas você sabe no fim quem é que acaba aparecendo. Cara, você é muito idiota. O único jeito de cancelar isso é com uma equipe da SWAT. E as amigas da fraternidade da minha irmã estão vindo de Houston. Tá falando do quê? Droga, a festa da piscina. Olha, o que acham de transformá-la numa celebração? É legal. Tá falando sério sobre a festa? Qual é? Vamos embora daqui. Não esquenta com esses caras. São uns babacas. O que você quer fazer agora? Ir para casa. Não acho que devam ficar sozinhos. Por que não me deixa levar você e a Cicely para fazer alguma coisa? Quem sabe ir para comer? Por favor. Eu sei que a sua intenção é boa, mas nós não vamos. Então promete que vai ligar ou mandar uma mensagem se precisar de alguma coisa? Qualquer coisa. Eu estou falando sério. Eu te ligo mais tarde. Fint, esse cara me deixa louca. Ele é doido. O que você vai fazer? Senhor Fint. Ei, vá. Tem um minuto. O que quer? O xerife mandou vir aqui me espionar? Não. Por que ele faria isso? Eu não vi nada. Mas o senhor é o faroleiro, não é? O que quer dizer com isso? Tudo o que acontecer no mar é responsabilidade minha? É claro que não. Mas ontem o senhor estava falando coisas sobre fantasmas. Me deixe em paz. Eu não disse que ele era doido? E também está escondendo alguma coisa. Oi. Passa a cerveja. Oi, Chad. E aí, Catherine. Tudo bem? Ah, oi. Devia ter tipo uns 9 metros de comprimento. E engoliu a Taylor inteirinha. Oh, meu Deus. Você deve ter se assustado muito. O que você falou? Bom, eu estava carregando a minha faca de mergulho e comecei a golpear aquela coisa. E eu dei uma desfaqueadora de filme de terror. Mas já era tarde demais para salvar ela. Você é tão corajoso? Saúde, garotas. E aí, palhação. Eu não sabia que você ia sobreviver. Vem cá, vamos conversar. Não é cheio. Eu estou sabendo. Não dá água. Eu acho que ele quer não. Não, vou dar uma pergunta. Que isso? Olha a bomba! O que você está fazendo, cara? Está preocupado em molhar o telefone? Sai de cima de mim! Não tem garantia? Cara, se liga. Cara, para com isso. Fica frio. O que você está fazendo? Eu estou me divertindo. Emily, sobe aqui. Vem se divertir. É só carinho de novo. Vem se divertir. Filho da mãe! Tem que ser ele. Dá pra atender? Vai você, tô ocupada. Oi. Oi. Eu tentei ligar, antes. Ah, eu... Oi, Blazer. Oi. Você tinha razão sobre a festa. Foi uma idiotice. Foi uma bobagem tentar me divertir num momento como esse. Não era hora certa. Me desculpa. Ah, que bom que tá aqui. Quero te mostrar uma coisa. Até meu pai e eu acabarmos com eles. Onde conseguiu isso? Peguei do computador do xerife enquanto ele conversava. Oh, Vitória! Não! Você é corajosa. Segura minha mão! Não se incomoda de assistir isso? Aqui. Parece consistente, não parece? Tá vendo isso, não tá? É, eu tô vendo. Mas não sou eu quem deve convencer. E aí, vocês dois, parem com isso. Cara, sai fora. Fica quieto. Vacilão. Você tá ficando louco, sai fora da minha casa. Aí, cara, você não pode estragar minha festa assim. O que é? Sai fora da minha casa. Vou sair e abusar da sua casa. Ah, caramba. Vocês viram aquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui. Eu tenho que tirar você daqui. Vem cá. Eu te peguei. Você pode me puxar. Você tem que dar um impulso. Vem. Me tira daqui. Me tira daqui, cara, me salva. Me puxa, por favor. Me, não. Alô. E aí, o Mickey tá morto. Quem é? A gente tava na piscina se divertindo e, de repente, o Mickey tava tentando segurar minha mão. Eu tentei tirar ele de lá, mas ele morreu. Vem pra cá, rápido. Tchau. O que? O que foi? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas o que vocês estão dizendo não faz nenhum sentido. É melhor começarem a contar a verdade agora mesmo. Que drogas vocês estão usando, hã? Anfetaminas? PCP? Fizeram uma viagem ruim e começaram a brigar, é? Me diz, e aí eu posso protegê-lo? Foi o tubarão, pai. É aquele da praia. Olha aqui, para dizer que foi o tubarão. Mas é verdade, porque não acredita em mim. Não é que eu não acredito em você, mas se continuar com isso, nem mesmo eu vou conseguir evitar que te levem pro manicômio. Tá preocupado comigo ou com as eleições? O quê? Tá preocupado comigo ou com as eleições? Não vim descontar em cima de mim. Tem um monte de corpos no jardim e as autoridades querem uma explicação. E logo, filho! Agora espere aqui e não se mexa. Xerife! Não saia daí. Tem um segundo? Dá licença. Xerife. Leve o Cameron. Coloque-o numa cela isolada até ele começar a falar ou ficar sóbrio ou os dois. É para a segurança dele, mas seja discreto. A última coisa que quero são rumores sobre ele ser responsável por essa bagunça toda. Isso é bem. Obrigado, Xerife. Cameron. Cameron, o que aconteceu? Ele pegou o Mickey, cara. Pegou ele e fez em pedacinhos. De onde ele veio? Cameron, por que não vem comigo? Pra quê? É só uma volta, filho. Ele vai fazer algumas perguntas. Eu não fiz nada. Talvez você possa ajudar a gente a descobrir quem foi. Por que não pergunta para as outras testemunhas que estavam aqui o que viram? Não dá para ficar escutando esse despropósito, Eva. Não é despropósito. É um fato. Um fato que vai morder a sua bunda se não acordar a tempo. Cale a boca. Agradecemos pela preocupação. Dito isso, é melhor sair da minha frente antes que eu mande prender você. Entendeu, mocinha? Eu falo sério. Mas o senhor... Cale a boca. Saia da minha frente. Fique fora disso, filho. Fique longe de mim e também fique longe do Cameron. Vamos embora. Saia da minha frente. Xerife, xerife. Precisa ver isso. Ah, meu Deus. Eu achei isso bem no meio dos arbustos. E... Tem uma coisa aqui que não se vê em nenhum documentário. Sai da minha casa. Vou sair e apurar da sua casa. Não pode ser verdade. Ah, mas é assim. Certeza. Oh, Jesus amado. Não sei como esse cara foi eleito. Ele é um idiota completo. Nem me fala. Você está bem? É, eu estou. E você? Aí, espera, 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 espera. Vai, 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 vai. Acha o que está acontecendo agora. Vai, rápido. Cameron, Cameron. Eu vou te dar uma surra. Encanador, 24 horas. Encanador, 24 horas. E aí, eu vou te dar uma surra. E aí, eu vou te dar uma surra. E aí, eu vou te dar uma surra. Droga. Mãe! 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 Ajuda! Mãe! Vai! Corre! Corre! Mãe! 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 É fechada! Tem alguém aí? Ei! Saia daí, eu vou chamar a polícia! Minha nossa! O que esse cara pode fazer pela gente? Temos que provar que não estamos doidos. Para isso, vamos falar que o cara mais doido da cidade seria melhor me amarrar logo numa cadeira elétrica. Você não precisava ver. Estou desejando não ter vindo. Por que vocês querem ir até o farol? Deve ter cobras e outras coisas do tipo por lá. Eva, espera aí! Vocês acham mesmo que é uma boa ideia? Só fica de olho, tá? De olho no quê? Nas cobras, cara. Ah, meu tênis! Vamos lá. Eva, Eva, espera, 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 espera! Ele não está em casa, é melhor a gente cair fora. É invasão de domicílio. É só entrar, a porta já está aberta. Cara, isso é crime e eu não sou criminoso. É contravenção, lindão. Vê se vira homem, tá? Isso aí. Oi! Oi! Olha, Eva, dá uma olhada nisso. É um porão. Ai, caramba. Por que a gente tinha que se meter aqui? Toma cuidado antes que as pétalas se quebrem. Esse lugar é muito antigo. Cara, se reclama demais. Para que tudo isso? Qual é o motivo de tudo isso? Eva, anda! Olha só, eu não aguento mais. Esse é um cara que apavora. Eu acho que esse cara deve ter problemas maiores que os nossos. Você aí não encosta nisso! Senhor Finch, desculpa, mas a sua porta estava aberta. Ainda assim, é invasão de domicílio. Sai bem! Estão aqui por causa do tubarão? Então sabe o que está acontecendo, não sabe? Talvez. Ótimo. Então quem sabe possamos pará-lo. Parar? A caverna traz de volta. Não os leva embora. Caverna? Sim! A caverna, droga! Está tudo interligado. Eles querem manter em segredo, mas eu sei de tudo. Alison. É você. Senhor Finch. Por que ele te chamou de Alison? Esquece, vamos levantar ele, vai. Vamos lá. O que a gente faz com esse cara? Vamos deitar ele na cama. Mais pra cima! Isso até que foi produtivo. Espera aí. Beleza. Foi mesmo produtivo. Alô, é a Eva. Deixa sua mensagem. Onde é que você está? A polícia esteve aqui, disseram que está interferindo nas investigações. Eles tragicamente me torturaram. Me liga ou me manda mensagem antes que eu perca a cabeça, tá? E você está já? É isso, gente. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, pessoal, tudo bem, não se preocupem. O xerife e o prefeito vão responder todas as suas perguntas. Nenhum sinal do Cameron, hein? Já devia ter encontrado. Achar seu filho a menor dos meus problemas. Estamos recebendo ligações de socorro que nem a central dá conta. E não tem o contingente para todos esses chamados. Talvez esteja na hora de mostrar para as pessoas aquele vídeo que nós vimos. E promover um ataque de pânico em massa? Frank, um carro foi lavado com as entranhas de uma mulher que estava lavando ele. Eu diria que a cidade já está em pânico. É o seu nome completo, IRG. Henry, prepare um comunicado para a imprensa com os dizeres. A principal preocupação é com a segurança da população. Estamos fazendo o todo possível. E libere o vídeo. Sem comentário ou especulação da nossa parte. Deixe que eles vejam as imagens e atinem suas conclusões. E ligue para a Ava Rage e mande que ela traga Cameron aqui agora mesmo. Ou esse será o pior dia da vida. O pior. Não dá para ser pior. Será? Alô, Martin falando. Alô? Alô? Ela precisa de ajuda. Nada de polícia, não. Ela precisa de um paramédico. Eu estou bem. Está vendo? Ela está bem. Não, ela não está. Não dá uma de beber. É verdade. Parece pior do que é. Ah, é? Então tenta levantar. Deixa eu ver se você consegue andar. Viu? Eu estou bem. Olha isso. Um jornal de nove anos atrás. Maré Alta afoga a esposa de faroleiro. O Fint não pode ser tão doido quanto a gente pensa. Então essa é a Alison. Mulher do Fint. A que diz que ela se afogou na caverna próxima ao farol quando a maré subiu. Eu me lembro disso. Muita gente achou que ele tinha matado ela. Então essa deve ser a caverna que ele falou. Deve ser. Onde encontramos o barco do meu pai? E onde essa coisa apareceu pela primeira vez? Praticamente na porta do Fint. Vimos o Fint ontem saindo do Museu Marítimo. Eles têm um montão de coisas lá sobre o farol. Que não está na internet. É melhor do que nada. Eu já sei. O que? Ele aparece na água. Qualquer água, né? Então ele não pode aparecer a não ser que tenha água em volta. Talvez devêssemos ficar num lugar seco e ele nos deixe em paz. Ah, não. Por favor, não. Vamos sair daqui. Vem. Esperem. Eu vou com vocês. Não. Não, não, não. Eu preciso que fique aqui. Sério. Faça isso por nós, tá bom? Vamos. E você também? Eu tô. Ótimo. Então, espera a gente sair pra abrir a porta. Vem, tá? Nunca estivemos aqui. Departamento do xerife. Departamento do xerife, abre a porta. Vem cá. Vai, vai. Vai, vai. Pare o carro. Desligue o motor. Ah, você voltou? Eu disse que eles não estavam aqui. Pode dar uma olhada, se quiser. A porta tá aberta. Você não é jovem demais pra dirigir? Eu já tenho 16. Espere aqui. É tudo interligado. Isso tá tudo interligado. É a caverna. É a caverna. Ela traz de volta. Você tem que ajudar ela. Ela traz as coisas de volta. Meu Deus. Eles vão atrás dela. Por mim, a gente foge. Eu tô com a chave da cabana do meu pai em Ridgway. Vocês já foram pra Ridgway? Fugir não vai resolver o nosso problema. Só vai fazer mais gente morrer. Temos que pará-lo. Como? Ninguém ouve a gente. Estamos ficando sem opções. Mas o que foi isso? É o pessoal da demolição. Parte do empreendimento do meu pai. Ah, é? Como é que ele fez isso? Dirige logo. Achei que tivesse largado. Eu larguei. Vão na frente. Eu tô atrás de vocês. Vida Rural no Pântano Vou dar uma olhada por aqui, tá? Eva, vem ver uma coisa. Nossa, escuta isso. Olha só o que tá dizendo. Construído em 1897 após o naufrágio de centenas de navios nas águas rasas de um recife. Hum, acho que não é à toa que chamam de Cabo do Homem Morto. Pois achou errado. Oi, sabe alguma coisa sobre a caverna perto do farol? Ah, você acha que o que está acontecendo na cidade tem alguma coisa a ver com antigas lendas e histórias de fantasmas? Mais ou menos. Algum de vocês já ouviu falar da lenda da colônia perdida de Roanoke? Já. Aqueles colonos das Carolinas que desapareceram se deixar vestígios há alguns séculos atrás. Muito bem. E se eu dissesse que algo semelhante aconteceu aqui? Eu iria perguntar por que nunca ouvimos falar disso antes. Por que os antepassados fizeram o máximo para manterem segredo? Antes de 1803, Smallport era a província espanhola de Ensenada Cabo. Vejam. Este diário é a documentação mais detalhada da história desta área nessa época. E assim como Roanoke, a população inteira desapareceu em pleno ar. Vejam isso. Maria, quem escreveu isso, estava convencida de que forças espirituais foram responsáveis por tudo. Espera. Como assim espiritual? Sobrenatural. Fantasmas. Acredita nisso? Não. Deve ter sido uma peste de algum tipo. A própria Maria parece ter sido infectada também. Eu aposto que as histórias aqui são frutos de alucinações febris. Então, quando a caverna entra? Ah, o diário de Maria começa depois que algumas pessoas infectadas são reunidas, levadas para a caverna e executadas. Maria escreve que logo após os assassinatos, os mortos enfurecidos se levantaram e devastaram a cidade. O diário termina logo depois da última anotação. Todo aquele que morre violentamente na caverna vai se levantar. Ah, eu não... Cuidado. O que vou lhes mostrar agora faz par com o diário. Com o Grimório, um livro de feitiços que fornece instruções detalhadas de como mandar espíritos vingativos para o inferno. Ele sumiu. O que devia estar aqui? O Grimório, o livro que estava nessa vitrine. Ele estava agindo mais estranhamente do que o normal, mas nunca pensei que faria algo assim. O faroleiro, Darnell Finch. Ele foi a única pessoa além de vocês a vir aqui. Foi o Finch. As exposições. O chão. Me ajude com esse lençol. O que aconteceu? Vem, Cameron. O que foi que você fez? Você quase matou a gente. Vocês dois parem com isso. Eu devia dar um burro na sua cara agora mesmo. Papaga! Atrás de vocês! O farol não! Não faça isso! Cameron, corre! Eu estou indo! Corre, cara! Vai! Vai! Vai, rápido! Kev! Kev, levanta! Vai, caramba! Kev! Vem! A cidade está em pânico, mas eu disse que entendia isso. Só que as lições estão chegando. Para mim não tem a menor importância. Se eu perder o meu emprego, você também perde o seu... Quer seu emprego? Quer essa é a sua preocupação? Claro! Claro! Eu sei que não é o caso, mas eu quero que você entenda. Harry! Qual é a sua emergência? Oi, temos duas pessoas mortas no Museu Marítimo. Museu Marítimo? Isso. Estamos mandando uma viatura para o local. Peça para desligarem os Sprinklers antes de entrar. Só pode ser brincadeira. O que está fazendo? Você nem sabe dirigir. Eu sei dirigir, eu só não tenho habilitação. Vai para casa. Onde está o Cameron? Não é da sua conta. Agora, por favor, dá para ir para casa? Por quê? Não é mais seguro lá. É mais seguro do que para onde estamos indo. Me deixa ajudar. Você pode me ajudar ficando na sua e seca, tá bom? Dá para levá-la para casa, por favor? Dá. Para onde você vai? Eu vou para uma pescaria e não quero levar ela comigo. O que aconteceu com o Cameron? Me encontra no farol, tá? Tem certeza que é uma boa ideia? Não, mas o Fint está com o livro e eu acho que é hora de uma intervenção. Tá legal. Ah, meu Deus. Tem certeza? Não. Não. Eu conto para ele. Noé, o Cameron. Deixe a sua mensagem. Frank? Encontramos o Cameron. Ah, que ótimo. Até que enfim. Não, Frank. Temos duas pessoas mortas no Museu Marítimo. E uma delas é o Cameron. Eu o sinto muito, Frank. O barco de aluguel ainda está no pier. O barco do Ray? Acho que está. Por quê? Porque vamos pescar. Frank? Arlene, segure o forte e tome conta de tudo até eu voltar. Frank? 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 Frank, espera um pouco. Onde você vai? Frank? Você não está pensando em direito. Não, agora eu entendo tudo. É a maldição. Eu vou caçar aquela sardinha no território dela e você vem comigo, xerife. Isso é loucura. Vai ter sua vingança, mas nesse momento você... Vingança? Eu não estou preocupado com vingança. Eu não quero vingança. Eu quero justiça. Gente! 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 Eu sei quem está aí. Temos que conversar. 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 Só pode ser brincadeira. Acho que os bombeiros não receberão o memorando. Ei, saiam da água! Você é perigoso! Eles não gostaram da ideia. Deixa comigo. Garoto, escuta aqui. Precisam sair da água. Vocês estão em perigo, tá legal? Qual o seu problema, vacilão? Eu tô tentando ajudar vocês. Tem um tubarão... Eu sei que é maluquice. Você tem que ir embora. Descola que você tá fumando aí. Escuta, garoto. Tem que pegar seus amigos e ir embora agora. Vou embora vocês. Tá legal. Você tá legal? Vem. 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 Nós temos um problema. Um problema. Nós temos um problema. Quero ver essa coisa com meus próprios olhos. Eu também, mas não sei o que esperar encontrar por aqui. Bom, tudo começou aqui, então vamos acabar com isso aqui. E se ele não aparecer? Vamos continuar procurando. Que droga. Sabia que voltaria, você é realmente teimosa. Você o encontrou. Pelo menos a parte concreta. Esse é o livro do museu. O que você tem a ver com isso? Eu preciso, para parar o tubarão. Por que acha que eu o roubei? Ainda não sei. Para achar uma maneira de matar o tubarão, sem machucar a Alison. A sua esposa está morta. Incorreto. Então onde ela está? Por que ela está aqui? Cala a boca. Isso é... Não. Isso significa que o espírito pode ser enviado de volta ao submundo usando um talismã. Agora entendi tudo. Eu sei como vamos acabar com essa coisa. Feito do objeto que o matou. Você não é tão idiota quanto parece. Nem você. Então temos que usar isso? Tomara que seja um tiro certeiro. Seu pai trouxe esse monstro para o nosso mundo. Então você manda ele de volta. Está vendo alguma coisa? Ele sabe que estamos atrás dele. Hã? Eu disse que ele está assustado. Sabe que temos o número dele. O número da besta. Frank, isso não faz o menor sentido. Calha a boca e comece a colocar a isca. Eu sabia que não devia ter vindo com você. Você pirou de vez. Eu mandei colocar a isca. Não precisamos colocar a isca. Nós somos a isca. É só ter vontade de viver que aquela coisa estará atrás de nós. A questão é essa. Para matá-lo é preciso desejar morrer. Para mim chega, Frank. Vou dar a volta com esse barco agora. Quer saber de uma coisa? Ou você coloca a isca ou dou um tiro na sua cabeça? A isca ou não é preciso desejar morrer. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, maluco. Por que trouxe ela? Não tivemos outra opção. O que vocês estão fazendo dentro da água? Sabemos como matá-lo. Mas como? Como isto, colega. Vai tentar apunhalar um fantasma? É. Mais ou menos isso. Uau! Ali está ele! Ali está ele! Saia daí! Eva! Eva, sai da água! Ei, você! Fica aí, queridinho. O que você está fazendo? Isso está indo muito bem. Eva! Eva, sai já da água! Uau! Deu certo! Vem cá. Que incrível! Caramba! Você está bem? Tudo bem, Cici. Como foi? Não é tão fácil quanto eu imaginava. Devo ter deixado passar alguma coisa. Acho que estamos olhando do jeito errado. Como assim? Os colonizadores morreram no século XVIII. Aquela energia negativa está na caverna. Nós temos que explodi-la. É, o plano parece bom, mas a gente vai precisar de bastante munição. Você não sabe o que está dizendo. Não fale assim. No caminho para cá, passamos por um canteiro de obras. Eles estavam explodindo. Devem ter dinamite. Não! Ninguém vai explodir nada! Esqueça isso. Olha, Fint. Eu lamento muito pela sua esposa. Mas ela já morreu. Há muito tempo. E nós precisamos salvar as pessoas que estão vivas. Ela ainda está viva, droga! Neste mundo! Ei! Me dá isso aqui. Aí! Fica paradinho aí. Não posso fazer isso de novo, entende? Eu não posso fazer isso! A culpa não foi sua. Ela se afogou. Eu a matei! Eu a matei. Eu a matei. Ela estava sempre procurando por pequenos tesouros. Ela achava que eram tesouros. Sempre que a maré subia, os berloques e objetos dos navios naufragados surgiam. Carregados para dentro da pequena caverna. Como aqueles. Eu amava a minha esposa, mas brigávamos o tempo todo, principalmente quando estávamos bêbados. As coisas podiam engrossar entre nós dois. E a Alison tendia a ser violenta quando eu a deixava furiosa. Eu perdi o controle. Quando me dei conta do que estava acontecendo, já era tarde demais. Corri de volta para o farol. Eu avisei o xerife que Alison estava na caverna quando a maré subiu. Era uma morte como afogamento, mas sempre suspeitaram de mim. E o pior, tive que viver sabendo o que eu fiz. O consolo que eu tenho é saber que ela deve ter perdoado. Tive a saber que não estava pensando direito. Ou do contrário. Teria voltado para se vingar como os outros colonos, como aquele tubarão. Está preocupado se explodirmos a caverna? Estou preocupado com o espírito da minha esposa. Com o espírito da sua esposa. Olha aqui. Olha. 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 Não vou perdê-lo outra vez. Eu entendo o seu sofrimento. De verdade. Mas eu não vou deixar a gente inocente morrer só para apartar a sua consciência pesada. Você pode me ajudar ou não, mas eu vou fazer isso com ou sem você. Não posso deixar você fazer isso. Sinto muito. Sinto muito. Me devolva o livro. Está cometendo ruim? Me devolva o livro, garoto. Tem que haver outra maneira. E vou descobrir qual é. Podemos ajudar. Sai da frente. Onde aprendeu a abrir fechaduras? Na internet. Quase lá. E vou lá. Quer que eu dirijo? Não. Posso dirigir? Não. Olá, xerife. Tem alguém a bordo? Mas que filho da mãe. É aqui. Está trancada. Dá para pular, mas tem arame farpado. Consegue abrir? Não dá. Não funciona em cadeados. Então vamos ter que arrombar. Destruição de propriedade. Roubo de explosivos. Invasão. De domicílio. Pode contar para o juiz se ainda tiver vi. Fiz da fundo. Minha vez. Entra aí. Entra aí. Beleza. Legal. E aí. Ah! Ah... Ah! Ah. Ah! 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 Vamos. Cuidado com as cobras. Tá bom. Vem! Temos que fazer isso. Eu sei. Estou aqui pra ajudar. Vamos no seu parado! Vai. A última. Tá. Tudo armado. Um detonador só? É. Esse lugar vai pelos ares. Esqueira. Fica aqui! Onde você vai? Deus me perdoe. Deus me perdoe. Ei, vai rápido! O isqueiro tá molhado! Blaze! Tá tudo bem! Saiam logo daqui! Na sua frente! Ei! Blaze! Ei, vai rápido! Vai, caramba! É... Tô... Ei... Tô... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai explodir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É terça-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.